Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ruzão da Massa! Tamo chegando no fim da temporada, família. Olha, eu tava fazendo as contas aqui, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis jogos só restantes. Quero fazer os dois jogos contra o Chelsea hoje, mano, e já fechar a temporada já no próximo episódio. Meus lindos, não esqueça, seu like é muito importante, chega arrebentando no joinha! É muito importante você clicar no like, cara, me ajuda demais a crescer aqui o canal. Então, 15 mil likes no assamento pra ter vídeo todo dia. Vamos que vamos, olha só, o City está com 76, a gente está com 74. Dois pontinhos atrás, um tropeço do Sitão. A gente consegue passar eles em pontuação, velho, é isso! Muito boa noite, muito boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo aqui pra mais essa partida. Pode começar com as perguntas, vai, você. Olha, a gente vai entrar com uma postura bem ofensiva pra cima de hoje. Aqui do United a gente respeita muito o time. A gente tem uma história, né, com... Eu só gostaria de falar que eu vou vencer mais uma vez pra cima deles. E como o Atuan é um campeão da FA Cup, então, na minha opinião, a gente tem a vantagem, a gente tem o nosso quesito, o nosso lado, que é a força, e a gente se vê dentro do jogo. Valeu! Rola, bola! Tá valendo! Vamos, hu! Que não seja tão dramático como foi no último jogo, cara. Que não seja tão dramático. Quero que seja mais fácil, na verdade, né? Pra cima. Boa! Vem a bola forte agora, João Pedro! Olha o João Pedro aí! Olha o João Pedro aí! Disparou, tem espaço, João Pedro na bobeira do United! Gol! Do City! Tudo que tem City! O United treme! Ah, moleque! Que golosso! Deu bobeira, vacilou, não marcou, e eu juro que tá no que mente. Antes começa a choro, antes começa a falar. Dar um nível mais forte, sem nenhuma alteração. Sempre tem que deixar a dedo aqui, porque a galera comenta coisa errada aí nos comentários. Um a zero, vamos que vamos! Bom passe na medida. Embaixo, isso. Esperou a passagem do Pedrinho. O Pedrinho vai meter aquela canhotaça lá no cantinho. Sem chance nenhuma! Eu falei, eu falei, eu falei! Respeita o craque! Respeita o Pedrinho! Joga muito! Joga demais! Pedrinho! Na gaveta! Chora, United! É pato demais! Ô, freguesia! Volte sempre! Ah, eu tô falando 2x0 ainda, né? Calma, né, Muzão? Calma, calma! Ainda pode tudo acontecer, ainda pode complicar. Mas não, por enquanto, tamo destruindo, o United nem jogou. Que bola, meu Deus do céu! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha aí! Felipe Anderson! Felipe Anderson! Gol! Posso falar da freguesia agora? Agora você não vai ficar bravo comigo? Então! Ô, freguesia! Ô, United! Que batida na medida do Felipe Anderson! Colocado no canto do goleiro da reia! Sem chance alguma! Tá lá! Tá lá! Não, não, não vacila, não! Boa! Recupera! Na frente! Que passe! Que lance! Agora! Olha aí, Lopes! Megair! Acho que eu falo o nome dele errado. Rapaz, o United tá se safando de mais um gol. Ia ser o 4x0, velho. Kogba na frente! Griezmann! Gol! Do United! Mano a dancinha! Aí, rapaz! Se levar mais um gol, meu... A bola entrou no canto, 20 atraso. Mas vem do replay, parece que o goleiro demorou para reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. E o Aperton dá 2 minutos. Erro na cobrança. Bola interceptada. Que bola, Lopes! Que visão de jogo! Abriu, achou espaço. Lá embaixo. Agora, para fazer o 4x0. João Pedro, João Pedro! Vai chegar para a canhotaça! Vai chegar para a canhotaça! João Pedro! 4x1! É a famosa canhotaça do João! Nossa, adiantou a marcação, não veio. Não esperou que ele chutar cruzado desse jeito. Olha onde ele meteu essa bola com ódio, com força. Na base do ódio mesmo! Vamos! Para ser um bom jogo. Nossa, vai que fácil lá no meio. Meu! Olha o Lopes! Olha o Lopes! Nossa! 5! Revolou na cara do United! 5! 5! Olá, freguesia! Você de casa, você ligado! Aqui no Modo Carreira, já deixou o seu like? Já se inscreveu? Se você for torcedor do United, eu tenho pena. Porque aqui, ó, o time do Hull, hoje, veio para massacrar! Para colocar uma derrota humilhante na história do United. 5! Na FA Cup. Avançando para a final como favorito, o atual campeão. Vamos, vamos! Espera que a gente faça esse resultado contra o time do Chelsea, né? Que é o próximo jogo. Nossa, Pedro. Vai avançando bem. Acabou! Que goleada! Eu estou feliz. Você está feliz, torcedor? Se você está feliz, comenta aí. Eu estou morrendo de felicidade. Olha só, os dois treinadores estão se cumprimentando. Olha a vibração no Musão. Olha a vibração no Musão em campo. Que vitória, velho. Eu entrei com salto alto e mexi no psicológico do United. Eles sentiram. Não teve jeito. O problema, rapaziada, é agora. É o jogo... Olha aí. Vamos pegar o Liverpool. Liverpool. Nosso adversário na final. Último ano foi contra quem? Contra o Leeds United, né? O Leeds. É, o ano passado foi mais fácil a final. Dois milhões para ter não chegado na final. Let's go! Nossa, mano. Se eu não receber pelo menos um valor de, sei lá, 80 milhões para gastar na próxima janela, eu vou ficar muito triste, velho. Time, diretoria. Pelo menos 80 milhões, hein? Pelo menos 80 milhões. E agora é o seguinte. Dia de treino, não. Eu tinha tirado dia de treino. Qual foi? Qual foi? Eu tinha tirado esse bagulho aqui, mano. Calma. Dia de descanso. Dia de descanso. Não vamos jogar, não. Se não o jogo importante contra o Chelsea, a gente já era. Jogo lá na casa deles, primeiro jogo. Cara, que bom que a gente não treinou. Olha só, o time está totalmente 100%. Agora, vamos fazer um retrospecto aqui no confronto contra o Chelsea. Então, a gente pegou o Chelsea, vencemos por 5x0 na liga, tá certo? Só que antes disso, a gente foi eliminado por eles numa goleada por 4x1, depois 2x1. A gente teve duas derrotas seguidas, aí sim a goleada por 5x0, né, velho? Mas antes disso, a gente perdeu de 3x2, ou seja, 3 derrotas na conta, por enquanto. 3 derrotas na conta. E vamos ver o primeiro jogo da liga que a gente teve. Cadê? Não, então é isso, velho. Então, jogo da liga, 3x2, perdemos uma, certo? Perdemos na Copa, 4x1. Perdemos na Copa, 2x1. 3 derrotas contra uma vitória de 5x0. Então, 3 derrotas contra uma vitória. E agora vai ser o nosso próximo embate. Tá negativo. 3 derrotas, uma vitória, cara. Ai, caramba, é o nosso pior rival, é o nosso maior rival nessa temporada, cara. É o time do Chelsea. Eles tentaram contratar a gente, a gente disse não pra eles, hein? Tem isso ainda, tem esse detalhe. Vamos pro jogo, cara. Seja o Deus quiser, vamos lá. Bola na bola, tá valendo! Vamos vencer o Chelsea! Vamos lá. Vamos lá, Felipe Anderson não tá impedindo, não. Eu vi ali no impedimento, vi que ele tava na frente. Que linda bola! Agora, João Pedro! Epa, pênalti! Penalidade máxima! Chegou empurrando, chegou por trás. Fez o pênalti ali o Sully, olha aí. João Pedro ia chutar ali. Nossa, calçou o garoto. Fica maluco ali o Lampard. Fica doido. Penalidade pra ele. Scott bater. Será que ele é o melhor cobrador? Não, João Pedro bate melhor, velho. João Pedro bate melhor. Vamos, João, meu garoto. Vamos, João, meu garoto! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Vai comemorar com a torcida João Pedro! Gol do City! Olha o passe pra trás. Guerreiro. Boa, Vitão. Olha o passe no meio. Vem pro toque. Deixou o gol! Gol do Chels! É do Chelsea! Empatado o jogo! E agora o Chelsea tem que aproveitar esse bom momento no jogo. Foi uma bela assistência. O passe preciso pra quem vinha de trás. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Aí a gente foi naquele toque, 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 que a gente tanto odeia do Chelsea. Novamente eles envolveram a nossa marcação. Empata aos 30 minutos. É, cara. A gente tava tendo chance, velho. O Sul salvou aquele gol lá. Foi inacreditável, velho. Meu Deus, a bola sobrou. Não deu pênalti, não. Não deu pênalti, não. Segue. Segue o lance. Segue o jogo. Vai passar. Vamos pra cima. Lá embaixo. Recebeu. Girou. E espera alguém. Cara, foi muito pênalti, velho. Foi muito pênalti aquele lance, velho. Lançamento lindo. Lançamento lindo. Vamos, João Pedro! No começo da segunda etapa, João Pedro! Segundo dele hoje. E bola do Caterbet. Lançamento domina com a cabeça. E que chute forte a bola vai. Como um chicote pra dentro do gol. 2x1. Volta a ficar frente ao Roussit. Volta a ter vantagem aqui no Stamford Bridge. Que sensacional! Boa bola. Que passe. João, João. Esperou. Na medida. Na medida. Na medida! Gol! Na medida! Scott faz um golaço! O goleirão saiu. Scott viu. Bote por cobertura. Mola daquele kick. Vai morrer. Dentro do gol. Olha lá. Scott! Que tapinha. É um só. Encostado na bola que ele precisa, velho. Nem dominou, nem nada. Fica bravo demais o Lampard. Tá levando o show aqui. 13 gols já na Europa League, velho. Talvez seja o atireiro. Tem a passagem lá no meio. Ih, rapaz. Olha aí! Mais um gol! Mais um gol! Mais um gol! Nossa senhora! 4x1! Acabou, será? Devolvemos o 4x1! É isso! Aquele 4x1 que a gente levou lá na Carabon Cup. A gente devolveu. E devolvemos com juros. E o juros pesado! Sabe por quê? Porque aquela era só Carabon. Aqui é a Europa League. Aqui é a Liga B da Champions, meu parceiro. É muito mais importante. Então o peso bem dobrado. Vamos humilhando o Chelsea. Que bola. Que tapa de primeira do Pedrinho. Acabou! Vitória nossa! Tem bandeiraço! Tem! Jugadores do Chelsea Triste. E tem o Russetti, claro, aplaudido. Aplaudindo também. Aí a torcida que veio presenciar esse show. Olha o Showsbury aí. Scott. Que time, meus amigos. Que time, hein? Olha aí as bandeiras. Olha a comemoração. Olha a vibração. Dos torcedores do RU. Dois gols do Scott e um do Lopes. Não, na verdade, dois João Pedro, um do Scott e um do Lopes, cara. Melhor em campo foi o João Pedro, que deu dois gols e uma assistência. O Lyon venceu o City, cara. O Lyon venceu o City, cara. Será que a final vai ser contra um time francês? Olha aí. Próximo jogo aqui. Próximo jogo nosso é o time aqui do Weston Villa. Décimo segundo colocado. Vamos ver o que chegou aqui no escritório pra gente. Temos o cara aqui tá falando. Ah, mano. Esteve olhando muito bem. O nosso zagueirão. Relatório mensal da base. Por enquanto, não quero levar ninguém da base pro time principal, cara. Próximo jogo, então. Simulação. O José, temos Sanches também, Douglas Luiz. 3 a 0, mano. 3 de João Pedro, moleque. Tá voando, cara. Ih, o City perdeu pro United, velho. Vai embolar tudo lá. Vai embolar tudo. Mais uma semana, rapaziada, sem treino, tá? Descanso, por causa que o jogo é importante. Treino agora não vai fazer muita diferença, não. Olha, primeiramente, que futebol bonito que a gente apresentou no último jogo. Uma vitória muito consistente pra mostrar realmente que a gente é o melhor time, né? Eu sei que o retrospecto agora está 3 a 2. A gente quer igualar agora 3 a 3. Três vitórias e três derrotas contra o Chelsea. E a gente vai fazer isso de forma agressiva, de forma ofensiva, igual a gente fez na última partida. É isso. Muito obrigado. E a gente se vê depois da partida. Valeu a todos. Valendo! Vamos pro jogo. Vamos com calma. Sem tropeços. Quem tem que ser ofensivo é eles. A gente tem que jogar com a regra, com o resultado, embaixo do braço, velho. É isso. Que bola, hein? Que bola, hein? Olha o passe. Na medida, na medida, João Pedro. Já pra fazer um a zero, João Pedro! Mendi! Defesa! Mas olha já a chegada do Rua, mostrando o serviço. João Pedro já cortou. Soltou o pé, mano. Boa bola. É pro Lopes. Lá vem Lopes avançando. Olha o espaço contra-ataque. O time no Tiazzi veio tudo pra frente. E esqueceu que a gente tem essa arma gigantesca, que é o nosso contra-ataque. Pedrinho salva a Lopes no rebote. Gol! Gol! Do Maestro! Do melhor meio-campista do mundo! Lopes! Bem posicionado. Posicionado como um verdadeiro homem de área, né? Olha aí. Faz o gol! 1x0, 1x0. Agora tem que fazer 4x1 pra levar pra prorrogação de no Tiazzi. Ou seja, se fizer mais um, provavelmente a vaca vai pro prédio, Tiazzi. O famoso contra-ataque mortal. Por quê? Porque o Tiazzi tem que jogar tudo pra frente, né? O Tiazzi tem que ir pro ataque. Não tem jeito. O Tiazzi no contra-ataque abre espaço. A nossa velocidade. Jogadores muito bons, muito velozes. Pontas fenomenais, dribladores. Aí não tem jeito. Pro João Pedro. É goleador. João Pedro! Gol! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Todo mundo comemorando! Estamos na final da Euro pela primeira vez na história! Pela primeira vez na história o Lucite vai conseguindo chegar numa final de competição europeia. Esse é o trabalho do professor Mu. Lá vem Pedrinho. Pedrinho! Nossa senhora! Pedrinho! Meu Deus do céu! Pedrinho, você é de outro mundo! Nossa! O gol mais lindo da temporada! O gol mais lindo da carreira! Pedrinho passou um chapelaço nele! E aí, Baticínio deixa a bola cair! 3x0, 7x1! Eu vou ter que ver esse lance no replay, meu querido. Pedrinho, cara a cara com o Sully. Olha o que ele inventa, velho. Passa o chapéu. Não foi um chapéu bem feito porque o Sully foi indo para trás, né? Mas a intenção foi boa. Passou o chapéu, mano. Olha que lance lindo em câmera lenta, mostrando todas as belezas desse chutaço. Chutaço, olha aí! Pegou bem demais na bola, velho. Que lindo gol! Nossa, olha o passe! Que bolaça! Eles diminuem! 3x1! Pina, quem sabe para o mais um 4x1? 4x1 ainda, 4x1 na volta? E não, o juizão não quer nem saber! Estamos na final! Agora valendo! Agora acabou, agora não tem mais como. O Chelsea fazer mais nada. Estamos na final. Ah, cara, que prazer. Que honra estar treinando esse time, velho. E ter lutado esse time, né? Cada peça nesse elenco foi escolhido a dedo por mim. Cada pequeno detalhe fez com que a gente chegasse até aqui, velho. 3x2! O Lyon elimina o City! A final é contra o time francês! 4x2 no agregado! Então agora, velho, o próximo episódio é a final em Campo Neu. Outro final é o Campo Neu contra o Liverpool. Duas finais, cara. O último episódio da série, a gente se vê lá. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Diante da premissão, a gente ganhou quanto? 2.400.000 ter chegado na final. Mais uma grana. Vamos só dar uma olhada aqui. Venda de camisas João Pedro, Scott e Vitão são as camisetas mais vendidas, hein? João Pedro passou, Scott passou todo mundo. Então, até o próximo. Um grande abraço do Muzão. Valeu e é nóis. Tamo junto.